Fala pessoal, beleza? Aqui é o Nerd Engenheiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E quem tem acompanhado o canal sabe que a gente discute o que eu achei da Alibi no TTS Discuti aqui no meu penúltimo vídeo Depois eu discuti o que eu achei do Maestro lá no TTS testando ele Só que não deu tempo de eu falar das torres do Maestro Então nesse vídeo eu quero falar justamente disso Por que que as torres do Maestro são tão OP e são tão fortes e como utilizar elas, bora? Bom, as torres do Maestro tiram 5 de dano a cada disparo que ela dá E a taxa de disparo dela é bem rapidinho até E elas tem a visão termal, ou seja, dá pra ver pela Smoke como se fosse o Glass, assim, meio brilhante E ela ainda consegue destruir os Ghastos dos caras e os drones dos atacantes Então ela fica muito forte e fora que ela é indestrutível Não dá pra destruir, só se jogar um explosivo, tipo uma Ash, uma Granada, uma Zofia Ou se atirar nela enquanto ela atira em você Bom, vamos dar uma olhada então nesse clipe aqui que eu tô no chalé, numa ranqueada aqui no chalé E eu tô de Maestro e o jacal vai tentar dar uma ruxada ali pelo corredor branco ali pelas costas, sabe, ali da garagem Só que ele vai tentar ruxar por ali e aí a minha torre encontra ele Eu vou deixar aqui na tela o quanto que eu vou tirando de vida a contagem de quanto eu tiro de vida no jacal E olha só como ele fica perdido, ó, eu encho ele de bala Ele tenta destruir a torre e não consegue porque ela é indestrutível enquanto o visor tá fechado E lembra, você só consegue atirar enquanto o visor tá aberto, demora um segundo pra ele abrir Então, ó lá, ele fica perdido e ele não consegue atirar na gente Aí ele já sabe que eu tô pingando ele, tem gente vindo atrás, ele tá ouvindo E daí o meu colega vem e finaliza ele e a mira tava ali também na cola Então, tipo, eu deixei ele completamente perdido sem que ache que nem precisava, sabe, dos caras vir Porque ele tava tão perdido que eu ia acabar matando ele na torreta E isso tudo eu faço enquanto eu tô escondidinho paradinho ali como um âncora sem ninguém me ver Então eu consigo controlar muito bem o round usando só as torres dele Então eu deixei uma torre aqui e uma outra torre lá Agora repara que em ambas as torres, as torretinhas que eu posicionei Eu deixo uma visão bem profunda dos bombes Porque o alcance do choque é infinito, tá? Se eu pudesse alcançar do outro lado do mapa, eu alcançaria Então eu deixo sempre com uma visão mais profunda possível justamente pra eu conseguir Porque já que ela é indestrutível mesmo, deixa todo mundo vendo E se alguém tentar alguma coisa, eu encho o cara de bala É importante lembrar, por outro lado, que deu certo essa tática Porque o jacau tava sozinho e eu peguei ele completamente desprevenido Não adianta você usar a torre quando o ataque estiver avançando no pau, sabe? Quando ele tem a vantagem toda de ruxar em cima do bombe Então, por exemplo, esse é um caso que a gente tá aqui no mapa Clubhouse E também é uma ranqueada E, olha só, eu deixo a torre lá pra ver lá dentro do corredor azul Porque eu quero ver se os caras começarem a ruxar Só que daí, em geral, começa a morrer e o que eu posso fazer? Entendeu? Se eu começar a atirar, eles vão destruir Se eu não atirar, eu só vou ficar espotando É tipo, o ataque tem toda a vantagem Então eu fico esperando, só que, ó lá Aí ela já morre, o Vigil já tá morto Daqui a pouco a Valky vai ser eliminada também E, ó, eu já fico, ó lá E eu fico prontinho pra começar a dar bala Só que, ó, é três avançando ao mesmo tempo Tipo, esse dano não vai fazer diferença E o cara destrói a minha torre enquanto eu tô atirando nele Perdi a torre, entendeu? Então, não adianta você ficar usando a torre Achando que ela é, tipo, um tachanka Que vai impedir os caras de entrarem Não vai, tá? Eles vão ou destruir, eles vão entrar mesmo assim Senão vai ter o que fazer É capaz de você morrer enquanto você tá controlando a torre Antes de eu ir pra análise do último clipe Que é o mais da hora do vídeo Eu quero falar da Liga Carb Lembra que eu falei que ia ter o sorteio No penúltimo fim de semana Quando ia ser a final? Então, não teve o sorteio, por quê? Por conta de alguns jogadores Que não puderam jogar a final, tudo mais e tal Então a gente queria que todo mundo jogasse A gente acabou adiando a final pra quando? Pra amanhã! Sábado, dia 25, galera! Então agora sim Eu quero te convidar a estar lá com a gente Porque vai ter o sorteio do fone Razer Manowar 7.1 O excelentíssimo fone pra quem joga Rainbow Six Junto com os sorteios de boné da Liga Carb E isso tudo pra só quem estiver assistindo com a gente lá na Twitch, hein? Então eu vou tá narrando Prometo dar salve ao vivo pra todo mundo aqui do canal Que estiver lá com a gente E nas semifinais a gente tinha 270 pessoas assistindo, pessoal E eu quero explodir 300 pessoas na final agora, hein? Então pra gente ver quem que vai levar Mil e quinhentos reais pra casa E já vou avisando que se você não der like nesse vídeo E nem se inscrever no canal Fim, não vai ter sorteio pra ninguém, hein? Hã! Agora esse clipe aqui no mapa litoral é muito massa É outra ranqueada lá no TTS E mano, esse é muito legal Porque eu coloco a torreta ali E os caras não vão vir ruxar Eles tão preparando o ataque deles E entra esse recruta achando que vai conseguir dar uma ruxada Vai conseguir pegar alguém de surpresa E eu começo a meter bala nele Eu dou muito tiro nesse recruta E ele começa a ficar perdido Porque ele sabe que ele tá sendo espotado E tá tomando bala E ele não vai conseguir destruir minha torre Enquanto ela estiver fechada E daqui a pouco vai aparecer o Thermite ali E eu vou quebrar a carga que eles colocaram ali na parede O Thermite nem tenta colocar a carga dele Porque ele sabe que se eu colocar Vai ser destruída E eu acabo destruindo a estratégia Então é assim que a torre tem que ser utilizada Não é pra evitar Que os caras entrem no bomb de uma vez Quando já tá tudo dominado Sabe? Ah, já abriu o Thermite Já abriu isso, já abriu aquilo Não! Isso aqui é pra evitar que a estratégia dos caras Seja feita com sucesso Ou no mínimo Atrasar Fazer as gastar gadget Entendeu? Já pensou se a Ashe tem que gastar Um míssel Quebrando arame na porta E outro na torre Pronto, acabou os mísseis dela Zofia só tem duas biriba O Thermite só tem dois Thermite Entendeu? Se ele gastar um pra destruir a torre Ele só vai ter um pra abrir parede Que se for queimado ainda já era Então No mínimo você vai fazer os caras gastar gadget E vai atrapalhar a estratégia deles Olha como eles ficam perdidos E ó Destruiu a carga do... Pô! E olha aí Ainda finaliza o recruta Porque aí ia dar uma meia dos de bala Mas ele já tava todo miado Ainda consigo finalizar o recruta Depois finaliza o Thermite Os caras não tiveram o que fazer Então galera É assim que vocês tem que utilizar Tentar utilizar a torre do Maestro Tanto no TTS Quando ela sair Oficialmente Que vai ser na primeira semana de junho Velho É... É decidir Não se preocupe Em usar ela como Tachanka Se preocupe em usar ela De forma tática Estratégica Pra os caras não conseguirem montar a defesa E a estratégia deles de forma eficiente Pessoal Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui Coloca aí nos comentários Se vocês acharam que a torre do Maestro É muito OP E ó Não esquece de dar like Se inscrever E a gente se vê é claro No Rainbow Six Siege E amanhã Às 12 da tarde Na Liga Card Não esquece de dar like